Onde é o Pyke? Pyke? Mãe! Nossa, se cair bem velho, você pode dar um V9. É porque eu tiro um, então eu roubo outro. O Zé dá muito dano no tank aqui. Já fez a buildzinha dele? Cara, primeira vez jogando esse novo do Redux, Clóvis. Contigo, meu career. Vambora. Tá. Aqui, o Brabo, Eclipsezinho. Dominique de segundo. Melhor que seja. As intenções diferentes daqui. Ah, tem uns status diferentes ali. Tem que ter Hydra, Hydra Cleaver. Hydra Cleaver de cria. É bom, é bom. Não, não, mas o... É muito broken. Esse aí é quente, tá? Então, eu faço... Eclipse, Dominique, Cutelo, Hydra. Aí, tipo, a única coisa que muda é que tem umas cartas que tu dá crítico nas habilidades. Aí, tu pode rujar crítico de coletora. E aí, fica quente, mano. Pega esse aqui. Um pouquinho de vida no início. Sempre é bom, né? Ela é sinistra aqui. O cara tá meio alto, né? Bora. E lá, Oi Hell. Joga bem na calma, Clóvis. Vem isso, joga em cima, vem. Em cima, em cima. Tá, você vai dando... É, pega as duas plantas. É, que você tá mais aquecido. Ó. Daninho aqui na safara. Tomei eles. Ô, louco. É, vou dar um stunzinho aqui só pra não... Tô querendo também? Não, 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 não. Pega aí, pega ele de cima. Não, 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 não. Pega aí, pega ele de cima. Vem pra cá. É, porra. Tá bom, não, não. Boa, não, não. Pega ele embaixo, pega ele embaixo. Pega ele embaixo. Aqui em cima, aqui em cima. Ah, tá aí, então eu pego aí. Ó, vou pegar o portal. Brabíssimo. Pô, esse portal aí é sinistra, hein? É. Só aqui, só um pega. É, é o CD pra todos. Ô, vai na câmera, calma, calma. Tá, tô em CD, tô em CD. Boa, boa, boa. Tô aqui também, de boa. Vai estreando o espantáculo. Vai vindo, vai vindo. Nossa, já é nada aqui, ó. Vou dar um daninho. Ai, tô no negócio. Tunei dois. Tunei dois. Tunei dois. Tunei dois. Eu vou puxar pra safe. Vou puxar pra safe. Olha ela aqui. Que isso? Ela atravessou o bagulho. Vamos lá pra cima? Ah, estunei, estunei. Aqui. Não dá pra pegar aquele não? Matei ela, matei ela. Eu tô só assistindo. Peguei, peguei. Oh, oh. Deixar ela queimar. Queima, vagabunda. Vai, Clavis. Vai, Clavis. Que isso? Ela atacou. Você dá um daninho. Não é essa, vagabunda. Ah, não dá não. Ah, você tirou. Brabo. É isso que teu buraco é late game, tá? Eu tô inútil no momento, pô. Ilusionista. Dá pra dar é blank, mano. Pô, esse aqui é bom, tá? Pô, esse aqui é matador de aluguel é legal, mano. Eu queria o 2. É bom, é bom pra farmar. Mas o matador de aluguel é legal demais, mano. Mas o matador de aluguel é legal demais, mano. Qual que é o 2? É, ao ficar... 30% de vidro eu fico invisível e ainda crio um clone. Ah, pegar o matador bem mais. Tá, matador, matador. Bora. Deixa eu comprar nada agora, né? Menajar o Marcelino, cadê? Olha só. Também conheceu um minuto. Tu viu que doideira, cara? A esposa do maluco sequestrou os dois, se foda. Quem, quem, quem? Warwick e Jin. Warwick. Perdeu, perdeu o burbulho. Vamos ali? Vai dele, vai dele, vai dele. Peguei o bagulho. Uh, nice. Caralho, Clóvis. Roubei o dele aqui, tá? Vai Gaitano, vai Gaitano, vai Gaitano. Estou de boa, estou de boa. Vou pegar o Jin pra ti. Ah, não. O cara entrou na frente. Vira nele aqui, vira nele comigo. Ai, 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 Clóvis. Ah, 3 segundos, 3 segundos. Olha o Jin. 5 segundos de meu negócio, boa. Ah, eu vou virar no Jin. Joga muito. Tô aqui no Warwick. Ele tá muito low. Você não matou? Furiu. Não, não, não. Eu vou morrer, vou morrer, vou morrer. Eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô ligado. Caralho, eu joguei mal. Não, não, tá tranquilo. Você me reviver, guard? Não sei como é que funciona. Vai ter que esperar, encher a parada. E eu tô vivo? E ele... É, o problema é que eu acho que eu morro. Não, eu joguei mal, mas o que foi o ocupamento. Bora, bora. Tipo assim, quando tu morre, tu tem um templo pra poder... Um girinho ali, tá ligado? Aí quando ele termina e brilha, aí tu pode reviver. Achei que o Jin tava 100% morto, mano. Aí eu fui reto no... Ele correu muito, pô. Ele tá com... Aquela guarda ali, ó. Quando ele não toma dano, ele ganha muito move speed. Aí ele tava, tipo, muito rápido e não conseguiu alcançar. Na hora que eu dei a facada do Bonoro, ele curou no ponto. Vou pegar uma bota agora, né? Essa é a DRZ de Tria. O que é isso? O Ghost Crawler. Ah, já tinha antes. Bora. Não, agora tá level 6. Agora começa a gameplay, pô. Eu quero o Hydra. De assassino ali não tem, tem novo. Só tem aquele bagulho ali da machadinha, mas não é só de assassino, tu viu? Kaiça e lá, ó. É full Kaiça, full Kaiça. Eu tenho um bagulho ali de marcar o bicho. Eu não sei como é que eu marco. Não, ele marca sozinho, ele marca sozinho. Tem do lado do... Ah, é o Malkar que taca o bagulho. Ele que tomou mais dano, tá ligado? Sai a Kaiça. Só um daninho. Uh, tá inserido. Vou pegar o portal, eu volto. Tomei com ele. Ele deu o pé no frango, vou dar um chinelo. Tirei o Malkai. Não posso flechar nele e a gente combate, tem o W. Não, não tenho nada, tenho nada. Tá, espera, espera eu voltar o W. Deixa eu pegar mais... Frutinha? Qual é a próxima frutinha? É sempre no meio. É só esse, só esse. Ó, eu vou flechar nele, hein? Porra, mano. Vamo... Tem. Tá, mas é nosso, é nosso. Vem. Vem. Vem, vem. Vai, vai, dá dano, dá dano. Eu tô dando dano. É isso aqui, mano. Matei, eu acho. Duas, duas, duas. Guarda, 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 guarda. Vem aqui. Tá, ó, eu vou tentar tirar ele aqui pra ele não curar. Não reviver ela. Caralho, pega a frutinha. Não deu nada. Não deu nada, Clávis. Tirei de novo. Calma, calma, calma. Ai, viu? Ô, você é branco, hein, não? Joga muito, Clávis. Eu vou rever? Vem, revive! Não dá. Não, meu... Ele tava... Ai, não... A bitelinha, a biquita, não dava pra reviver. Porque ela já tava morta há muito tempo, porra. Tu não, tu acabou de morrer. Ah, que ridículo, mano. Ganharam porque reviveu o bagulho. Cara, meu moleque não tá fazendo nada por enquanto, mano. Pera aí. Não, calma, calma. Não, agora que o Eclipse faz. Bora, bora, bora. Eu acho que agora começa. Fechei pelo item. Agora começa, agora começa o chisco dele. Arrumar o webclad que queira. Ai, ó, você faz dinheiro. Ué, não tá arrumada não, porra. Agora que tá. Nossas lágrimas, calma. Eclipse? Não, confia na ida. Confia. Eles vão remover a ida por um motivo. Vai, linsada, linsada. Full din. Vai, full din. Vai, full din. Vai, full din. Fudeu, full din. Caralho. Tunei. Caralho, bê. Se deixa fácil mais, porra. Que doideira. Ugh, vse tá garante. Eu vou guardar ultimo din que vai lancer. Tá. Que foi que ela vai acabar amanha se quiser dar um dano nele. gueírés? Fатишь? Daí, eu vou pegar aqui, senão. Me dá uns e não. Por que? Vai, vai, vai. Vai, vai. Eu tô indo do jeito pronto. Cheirando meu toba Não dá pra reviver de novo, né? Só uma vez Não, não, uma vez Calma, calma, calma E ela Vai tomar teu cu, playboy Niau, niau Ah, achei que tu ia dar o daninho É um da dupla Só reviver, tá ligado? Aí acabou Entendi, entendi Bora, chat Dá pra ter três hidras? Não dá, pô Oh, nice Um boomerang Magic pen, não, não, double pen Não, um é ruim Cara, esse boomerang, tá bom? O boomerang não era tão tão Antigamente não, velho Cara, ele é bom, se tu tiver item que aplica Negócio de magia, velho Mas sei lá, ele escala com letalidade, você vê, né? Pra ativar Não, pen é melhor, pô Eu acho que pode funcionar o boomerang, mano Tá, vamos de pé, vamos de pé O boomerang só solta o tabaco pro lado Eu liu Bora Agora é bom, double pen, double pen Pega um pouquinho da minha passiva também, ajuda Quem? Hell e? Hell e? Lajo e Lajo e tem manopla, mano Acho que é melhor ir na hell, ó Não, 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 ela Cara, ela, ela tá marcada, velho Eu não vou, eu vou bater Eu não sei gravar essa R, porra Tentei cionado caramba claro no meu pão cara, é bacana, mano é um ncc, eu tô bugado acho que é um ncc caraca ahn, vai revê vai iii, viado, podia revê tá pra duas recuperar a entrar pro clavis oh my god, nice ela curou clavis não deu nada Calma, calma, tô de boa, tô de boa, tô de boa. Só que aí vai nascer a parada aqui, né? Tá uma parada aí. Aqui, aqui. Peguei um negócio. Ai! 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 Morreu. Tá bom, tá bom. Beleza! Nice up! Controlei mal a câmera ali uma hora, mas deu bom. Eclipse ou Cleaver? Tem muita armadura? Cara, Dominic, isso aí é calmo. Mano, mas é pra você da Mardano também, entendeu? Cleaver. Não, é só Dominic depois Cleaver, velho. É que a brisa da Cleaver e Hydra é que... É que troca insta, tá ligado? É muito bom. E eu posso pegar dois itens aqui, Clóvis? Dá por causa do matador da Liga, pô. Aí, ó. Minha build, então. Não, acabou, mano. Acabou, acabou. Agora do IK em geral. Clóvis dá um stun, acabou. Acho que nem precisa acertar o stun, mano. Eu tenho dano suficiente pra botar o cara no R. Kai, você tem zones? Não, tem. Eu vou fazer o combo aqui, hein. Vou fazer o combo aqui. É isso mesmo? Já foi. Ah, você solou ela, velho. Me pegou o negócio. Ela pediu desculpa, Clóvis. Comprou o jogo dela. Caralho, mano. Eu não encostei na Kai, só chato. Eu tentei da... Flash, vou estacar seu pé. Vou pro sequestro. Vambora, vambora. Pô, esse set aí é chato. Vai tomar nível. Cara, a gente não enfrentou um set até agora. Enfrentou? Não, não. Ah, não. O set do mapa, porra. É, do mapa, do mapa. Tá, tá. Eu vi um set matando o cara ali. Cara, essa porra conta como campeão, velho. É mó tilt. Dá pra estacar item de, tipo, coração de aço. Ó, ó, ó. Beleza. Agora é que foi muito bom essa conta. Conta os caras. Tomodinzão. Ó o set. Matou de novo. Não. Bora, ulti level 2. Quanto, quanto que é o seu... Bagulho? Afaste pra cê da IK. 32.5. Não, não sei. Depende do boneco. O dano, porra. O dano cê tá dando dano. Aqui, ó. Mais ou menos aqui, né, Eloy? Aqui, ó. Porra, mas tu não vai ver o bagulho dele aqui. Vê mais ou menos a barrinha. Bota o mouse em cima do R. Rapaz. 850. Aê, porra. Não, tem que ser pela barrinha, brother. Tu vai ficar olhando lá em cima. Mas aqui na barrinha é bem parecido com o 850. Tô pelado aí pra mim. Tu vai ver, tu vai ver. Bora. Tchau, vi que é a cleaver nesses safados. Deve ser tanque agora. Ai, não fala o nome do meu inglês. Bora, bora, bora. Ó, tem esterac na tiazinha ali. Vamos nela. Lá vai. Troiei na sombra, troiei na sombra. Cê vai? Vai, então tá bom. Eu tô aqui, né? Eu tô no vento, né? Então tá bom, né? Ai. Mostra aí, Clávis. Calma, calma. Pega os bagulhos. Vou continuar. Aham. Aham. Ah, eu tô pegando aqui. Volta, volta. Aiiii. Cadê os caras? Pega o portão. Mais forte. Mata ela. Ai, tomei de zê. Ai, ai. Deixe que eu peguei um tequinho. Tô me perna de zê, Clávis. Mata caralho. Ai, boa, boa, boa. Tô dando dano, dando dano. Minha damage. Olha, meu Q recebe duzentos de cooldowns. Peguei o Dwayne CD. Pegou cooldown no eu. Vou pegar cooldown no Q então, velho. Cara, tá vendo habilidades para três projetos. Eu acho que dois, hein? Ó, causar dano com habilidades para três projetos mágicos. Projeto mágico. Conhece? É bom? Ah, tô ligado. É o que dá dano real e, tipo, quanto mais distância percorrer, mais dano dá. Ah, é legal, pô. Vou testar esse projeto mágico. Bora, chat. Vai tipo um Qzinho da Kaisa, tá ligado? Os mísselezinhos. Ah, é? Pô, roubaram então? Dá tudo damage? É. Porra esse tank? Fudin, fudin. Vou usar ghost. Fudidin. Bora. Fudin. Ele já tá com a última bala. Que porra é isso? Mano, o que foi isso? O barulhinho dessa porra é massa, mano. O que tá acontecendo, mano? Eu tô dando muito dano. Deu 611 essa porra aí. Cara, eu vou pegar isso aqui e isso aqui. Impossível morrer. Ah, é a axioma. Ah, pega a quinta. Essa espátula ali também é cavalo, mas ela é uma cartinha. Pronto. Assim é mais chique. Qual que é o de dano? Ah, agora a gente não joga. A gente não joga esse? Não. Agora eles tem espadinho, galera. Tamo macetando. E se o de dano perder ali, eles vão de base. Cadê build da Kai? Se ela não tem zone a gente, velho. Boa, Ushuaru Iki. Ui! Que dor foi esse? Ushuaru Iki? Não. Bora. Se for 1v1, não tem como o Maokai ganhar nunca. Não, mas ele não morre, né? Pra rever. Mano, Maokai não ganha nunca isso. Ganha? Nem fudendo. Não, mas vai morrer os dois e ele quer ir de novo. Vai ficar só o Stunk, pô. Olha lá, olha lá. 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 Os dois ganham morrer de novo. Cara, pior que se o WWE pegar o ult, eu acho que ele ganha no final, pô. Não, não, não. Eu acho que não tem como o Maokai ganhar daqui. Tem? Não. Tem. Por que tem? Mano, parece que tem, mas não tem, né? Tem, ó. Aquela parada que ele tem ali, mano. Imobilizar campeões é sinistra, pô. Ele ganha shield. E é estacável. Não tem CD. Tô batata, cara. Muito escudo. Tô vendo, tô vendo o escudo. Todo KW ele ganha. Ih, ele vai ganhar por causa da área que fecha o dano. Vai ter sustentível. Ou não? Não pode errar ult. Caralho, o que? Ele começou a dar muito dano, mano. Ah, incendiário. Olha ali, olha ali. Não, não, não. Olha a runa. Olha a runa do... Olha a última cartinha do WWE quanto dano deu. 16 mil do dano acumulativo. Acumulou infinitamente. Caralho. 16 mil. Cada wrist da WWE dava um stackzinho de 0.6 na vida dele, chat. Acumulou infinitamente, bagulho. Virou um veneno ali supremo. Comprar bandana, fi. Cara, vendo o que aqui? Será que eu vendo limiar pra cobrar já ou nada a ver? Deixa limiar mesmo. Só sou vendebota. Já vendebota? Ah, não. Então deixa assim, mano. Vou pegar esse aqui, ó. Cobrei todo o suco, chat. Eu gosto do suco. Vivo pro chapéu. Full Kaisa. Vai, Pyken. Ele voa no mais longe. Não. Pô, tô muito lento. O que é a Kaisa? Como isso não é? Ah, não. Ah, não. Morri, né? Caralho. Esqueci da bandana pra lutar. Morreu, morreu. Ah, hello. Ah, Klobis. Ah, como você está? Ok, ok. Você é King Cox? Cara, a gente vai perder. Não, vai nada, vai nada. Oh, eu vou esperar minha ult. Tirei, tirei. Tirei do bagulho. Vai. Klobis! Meu Deus do céu. Ainda bem que seu e deu dano. Pia da merda. Eu fui afobado querendo salvar, mas acho que era minha ult. Boa. Primeiro ataque. Cara, primeiro ataque com esse dano que eu estou dando. 9%. Vai ser maneiro, hein? Pô, 200 CD no Q eu peguei. Eu tenho no E no Q. Mano, mano. Aqui é armor MR. Eu vou pegar o primeiro ataque com ele sombria. Ah, eu podia roletar, né? Porque eu não roletei nenhuma vez. Pô, mas só veio coisa bronze ali. O que é isso? 3... 3 bronzes. E um prato. Certinho. Bora. E7 tá aí. Foca aí ou vai reto no... Quem? No DIN. Vai reto no cachingueira game. Tem um bagulho. Usei bandana. Tá. Eu vou deixar isso aqui embaixo dele já. 7 me regaçou, velho. O que é isso? Cria. Não tem nada? WTF que aconteceu? Eu não sei como é que ele morreu. Eu não sei como é que ele morreu. O mísselzinho. Ah, o míssel. Pode ir cria. Ó, dá um daninho. Tem um bagulho? Madera aí. Eita! O que é isso? 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 Foi cine, foi cine. Vambora chat! Uá... Um partida, uma vitória. 100% de um hate. Bora, Clóvis. Zez tá muito branco, que isso? Mano, foi muito dano ali Eu acho que eu não teria feito Não, eu teria feito Dominic sim, porque eu acho que eles são full tank Mas mesmo assim, boa calma, Cláudio Não, o tipo